Música Fala galera aqui é o Natsu Estamos aí vindo para um compartilho de Marvel Super War A gente vai estar tentando jogar aqui com o Homem de Ferro Estou tentando jogar com ele Já dei lock aqui Personagem muito bom Tem as skins dele aqui Bem legal também As skins, skins pretas Nós temos a skin Somente as de Food War Vocês estão vendo aqui que o cara pegou outro Marvel Já pegou um grande Marvel Já pegou outro Marvel Não vou nem mandar mensagem Não vou mandar mensagem não Não vou mandar mensagem não Deixa esse cara fazer o que ele quiser Ele trocou Ele trocou de Marvel A gente precisa de um suporte A gente não tem suporte A gente tem dois retiradores agora Vamos embora né Vamos tentar jogar aí Vou estar mostrando um pouco das habilidades do... Vou estar mostrando um pouco das habilidades do Homem de Ferro Vocês podem ver que o Homem de Ferro é da classe do Mago Lá eles estão certinho Tem o Magneto de Mago Tem o Bruce de suporte Tem a Lei de 5 de Jungle Tem o Hawking de Retirador E o OculusGlave aqui Eles tem ele aqui de... De Sol o Lens Então assim galera A gente pode ver aqui E nem se a gente pode influenciar e tá caramba Mas as partidas elas carregam muito rápido E o outro Ela só vai carregar 5% quando todos eles tiver 5% Tanto pro time inimigo Quanto pro time... Quanto pro time aliado Aí aqui a gente tá vendo aqui o mapa O mapa é baseado na selva de Wakanda Eu acho que eles... O meu gráfico tá no mínimo Tá? Então assim galera Eu não posso nem dizer pra vocês como realmente é o gráfico no máximo Meu celular não suporta Tá? Mas espero que vocês consigam algumas imagens boas aí Alguma gameplay boa Primeira habilidade do Homem de Ferro É esse... Essa... Chuva de mísseis que vocês viram E tudo que tiver dentro do raio vai atingir essa chuva de mísseis Depois de usar uma habilidade O terceiro... Os próximos 3 ataques dele é melhorado Tá galera? Os próximos 3 ataques dele é melhorado Eu vou pra segunda habilidade aqui Que é o controle O Magneto joga essas bolinhas no chão Não sei pra que serve Olha lá Tá vendo? Acertei lá o Magneto Além de dar um controle de empurrar pra trás Ele também dá um... Ele também dá um ataque Entendeu? Ele também dá um segundo ataque lá Tá aqui ó Deixa eu ver se eu consigo acertar ele Ele vazou Aqui eu tenho o modo voo Opa! Voltou Vou entrar no modo voo O modo voo é legal Porque eu não preciso... Você pode passar por cima das paredes Ele ignora o obstáculo Tá vendo aqui? Você pode dar um gank assim Tá vendo? Você pode ficar bem no limite aqui Ih rapaz A Lei de Sifre aqui ó A Lei de Sifre Sai de mim Essa Lei de Sifre é forte cara Essa Lei de Sifre é forte cara Vai Tom Vai Tom Vai Tom Vai Tom Matei Uhul Ah Como ficou pro toque Eu não tenho problema Deixa eu ver minha mobilidade aqui Ele fica muito mais rápido cara Você pode cancelar a habilidade tocando de novo Mas a habilidade dura 12 segundos Tá galera? Ele passa 12 segundos voando E ignora qualquer obstáculo Recuperar minha vida aqui Eu tô com meia barra de mana Você vê que até não gasta tanta mana assim Opa Sempre a primeira habilidade Tá? Ó lá O... A habilidadezinha do... Vou voltar lá pra minha linha Vou voltar voando Sai daí Guaxinim Sai daí Guaxinim Ó o Guaxinim cara Guaxinim não saiu Morreu cara Não pôde fazer nada Vou tá fazendo aqui Move Speed Cadê? Nos sugeridos tem aqui a bota Botar pra fazer logo a bota Ficar sem bota também é ruim Mesmo ele tendo a habilidade de voar Ficar sem bota é ruim Vou voltar pra base Que eu tô sem mana Pra gente pegar aqui É... Uma manazinha Né? E voltar com tudo pra linha Cara Eu gostei muito do gráfico Da base Tudo no estilo Wakanda Tudo bem legal E aqui eu desbloqueei a ultimate A ultimate do homem de festa Desbloqueia nível 6 Mas ela é muito boa Então não tenho o que reclamar Vou voar aqui Tentar ajudar aqui Cara O Groot é muito enjoado Ele te puxa Ele te prende Eu devia ter usado a segunda Pra empurrar ele pra trás Né? Opa Tem Tem a gente ali Eu não vou bater naquela torre não Né? O homem de ferro fica falando Let me show the new toy Opa Ela fez aqui a parada Mano Ela não acertou Ela joga essa espada E ela vai pra onde a espada tá Cara Muito louco isso aqui Ô Pegou aí, mano Ô Deixa eu farmar Ô bichinho Eu vi uma linha, hein Vou pra aquela luta lá embaixo Cara Vou pra aquela luta lá embaixo Simbora 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 Opa Peguei Não foi eu que peguei Não Mas peguei Assiste Vou voltar pra minha linha Que o Bichinho aqui Não sai, cara Não sai pra ajudar os amigos Ô Matei, hein Agora eu consigo partilhar Fechei um item Bato nessa torre logo aqui Que já tá aqui Agora eu vou botar lá pro meu mid E depois vou base Pra encher aqui Os caras vão Vão tretar com ela mesmo Cara, essa mulher é forte, velho Ô O menino saiu daqui Eu vou bater na torre, cara Vou usar uma habilidade Só pra ter os próximos Três ataques melhorados Pra bater na torre Toda vez que você usa uma habilidade Você ganha Os próximos três ataques melhorados Então Vamos lá Vou ajudar o Vou ajudar o Thor lá em cima Tá com três pessoas lá Nossa, ela fica arrumando essa espadinha Cara, me dá Uma agonia no coração Ah, o Thor morreu, mano Vou ficar aqui embaixo Eu tô com pouca mana Vou ficar aqui embaixo Só pra Isso Vem pra cima aí, ó Doente Opa Opa Cara Eu acho que ele morreu aí, velho Acho que morreu ali, hein Foi de base Ainda bom que eu A DC farmando jungle Que lixo Aí sim, mano Isso é o tipo de MOBA que nós gostamos de ver, hein O ping é muito bom pra um servidor mundial, né galera Eu acho muito bom pra um servidor mundial Não tenho muito do que reclamar Vou ativar aqui Que aí eu vaso Opa Peguei um skillzinho ali, hein Tô ficando forte, cara Tô ficando forte Eu vou Botar pra comprar o cajado do Loki aqui, ó Que me dá perfuração de Perfuração de magia, mano Que me dá perfuração de magia, cara Ela não pulou Eu achei que ela ia pular Pô, o Tom vai pra cima dela, mano Pô também Uh Legendary É isso aí, galera É isso aí Vem cá, vem cá Aí, me puxou Eu que não vou pular lá Caraca, o cara pulou mesmo, mano Oh, acho que é GG já, hein Uh Tô com pouquíssima vida, mas vamos embora Peguei Uh Ele matou primeiro Oh, fechou o cajado de Loki Não matei o cara, cara Ficou com pouquíssima vida, ó Mas eu vou Vou de base, cara Olha a animaçãozinha da base, ó Quando tá voando Nice, né A gente tá com uma menos, cara O cara caiu aqui, ó Tem que ganhar logo Fiz o cajado de Loki Vou fazer isso aqui Que me dá muito bônus de... Muito bônus Né Aí eu vou fazer logo isso aqui Não, quatro segundos pra ajudar os caras lá, mano Tem que voar Vai, 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 vai Isso aí, eu tenho que voar, mano Tenho que voar aqui Pra ajudar Peraí, só um minuto Vou pegar um minuto aqui esperando o sol Eu acho que a gente ganha agora, hein Acho que a gente ganha agora Eu acho que a gente ganha agora Não tem ninguém pra causar Acabou É isso aí, galera Ganhamos Se for um videozinho pra vocês Uma gameplay aí De Homem de Ferro Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E até a próxima E até a próxima